Você me ama bem, mas eu me distraio um pouco Se eu paro pra pensar, concluo que eu sou louco Juro que eu não queria ser assim Só gostar de quem não gosta de mim Ai meu Deus, bem que a minha mãe me avisou Que eu ia conhecer o amor e deixaria ele ir embora Se você me amar demais, eu paro de te amar O amor fácil me apavora Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar esse caminho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar esse caminho De não deixar ninguém me amar e de só me apaixonar Por quem me faz chorar e me maltratar Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Você me ama bem, mas eu me distraio um pouco Se eu paro pra pensar, concluo que eu sou louco Juro que eu não queria ser assim Só gostar de quem não gosta de mim Ai meu Deus, bem que a minha mãe me avisou Que eu ia conhecer o amor e deixaria ele ir embora Se você me amar demais, eu paro de te amar O amor fácil me apavora Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar esse caminho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar esse caminho De não deixar ninguém me amar e de só me apaixonar Por quem me faz chorar e me maltratar Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho 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 Se eu continuar nesse caminho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar nesse caminho Ai meu Deus Gente, essa foi a minha versão de Eu Vou Morrer Sozinho do Jão Bem sofrida essa música, né? Eu gosto Espero que vocês tenham gostado também Não esquece de deixar aqui embaixo as músicas que vocês querem que eu grave pro canal O seu comentário dizendo o que você achou O seu like muito importante E se inscreve também no canal se você ainda não é inscrito E é isso, beijos